A gente está falando de vários hardwares que devem ser monitorados num data center, por exemplo. Como é que é feita essa conexão? Ou seja, como é que o DSIM consegue entender essa escalabilidade? Porque ele tem que, obviamente, estar conectado. Como é que isso acontece? Ou é por sensor de IoT, ou é por algum software, ou é pelo próprio software de BMS que vocês se conectam. Como é que isso funciona? E aí, quando a gente fala dentro hoje da Schneider, como a gente trabalha, a gente tem o DSIM, a gente trata o DSIM como uma camada analítica. Então, ele está numa camada de informação, como a gente fala, de Layer 3. Então, eu tenho a Layer 1, que eu falo, ali embaixo, eu tenho os produtos conectados, e aí é bem IoT na veia. Então, eu tenho máquinas de clima, eu tenho servidores, eu tenho os hardwares em campo, câmeras, enfim. Eu tenho toda a parte no Layer 1, então eles estão lá com os protocolos de comunicação para a gente conseguir comunicar. E aí, você pode falar em automação, SNMP, Modbus, bem técniquês falando, os protocolos muito utilizados. E aí, eu tenho o BMS, que é a camada de captação de dados. Então, ele é como a gente chama de Edge Control, Layer 2. Eu estou aqui captando todos os dados em campo, através de CLPs, controladoras, eu estou pegando tudo o que está acontecendo no meu campo. O DCIM, ele está como se fosse na camada 3. Por quê? Eu posso fazer tanto a integração com o BMS já existente. Pablo, eu não tenho um BMS. Daí, a gente tem outras ofertas que vão fazer o papel do BMS e vão comunicar com esses equipamentos em campo e vão trazer todos os dados. O que acontece, às vezes, é que clientes, e aí tem infraestrutura que não estão pronta, principalmente legadas, tá? A gente pega a máquina de clima, se a gente está falando de uma máquina de clima de 10 anos atrás, 15 anos atrás, às vezes não tinha nem porta de conectividade. Eu nem sei o que está acontecendo naquela máquina, é bem caracrachá, né? Eu vou lá no IHM lá e vejo. E aí, o que acontece? Eu consigo ter a camada da analítica calculada. Eu não vou ter a camada da analítica vendo no tempo real como está operando. Mas eu sei, por exemplo, que a tonelada de refrigeração de uma máquina é XPTO, 10TR, enfim. E eu consigo trazer isso, modelar e falar, cara, eu estou tendo esse tipo de alimentação, então, meu data center está montado de um jeito. Mas é mais ou menos assim que é montado. Boa, boa. E, cara, quais são, já percebi que tem alguns, mas quais são os principais desafios na implementação desse DSIM? E eu imagino que o primeiro grande desafio é primeiro fazer as pessoas conhecerem, né? Exatamente. Então, o primeiro desafio é o evangelizar. Sim. Na verdade, é as pessoas terem noção do que é a ferramenta em si, tá? Então, era ter noção de como podem aplicar e quais são os benefícios, entender mais ou menos para que ela foi desenhada, para que ela foi feita. Esse é o primeiro desafio. Mas é algo que hoje no mercado está cada vez mais comum esse termo, tá? Então, quando a gente pega, eu trabalho com o DSIM desde 2017. Então, quando eu falo desde 2017, era muito... Algumas pessoas conheciam, mas... Você falou que é mais antigo ainda do que isso, né? É, e eu trabalhando junto nisso. Mas o DSIM, se você for ver, é de 2002, 2005, no início dos anos 2000, já veio a primeira onda. Obviamente, com zero recurso comparado ao que tem hoje, até por integrações de sistemas, né? Antigamente não tinha muita API de integrações, como é hoje em dia. Mas isso evoluiu bastante. Então, esse é um grande desafio que existe, né? Primeiro, as pessoas conhecerem. Depois que conheceu, entendeu, aí sim eu falo que tem... São duas vertentes. Primeiro, é escolher qual o melhor plataforma para você. Então, obviamente, você vai ter que olhar os players de mercado, vai ter que analisar os players que têm as ferramentas. Entender qual ferramenta melhor agrega para você, tanto de tempo de implementação, suporte, qual é o meu suporte. O suporte é local, o suporte é remoto, como funciona, para você poder definir isso. E o terceiro é quem é o implementador. Quem vai fazer a implementação para mim? É um parceiro confiável? É um parceiro que tem experiência no ramo de implementações de sistemas, principalmente para ambientes críticos? E aí você começa a definir e aí poder escolher e falar, pô, sei quais são os passos para eu fazer uma implementação. E por último, não menos importante, é quando a gente fala dentro das organizações, ainda, e obviamente isso está convergindo, o mundo de engenharia é muito apartado do mundo de tempo. Ah, sim. Então, e numa implementação como essa, eles vão ter que estar lado a lado. E aí quando eu falo isso, é que a gente vai precisar ter um sponsor, um patrocinador lá dentro que fala assim, cara, vocês vão ter que conversar, porque a gente vai fazer o sistema rodar, porque eu olhando minha organização como um todo, eu vou ter ganhos, né? Então imagina, se eu sou um CFO, eu estou preocupado com os ganhos da empresa. Se eu sou um CTO, principalmente quando a gente fala de tecnologia, cara, ele vai ter metas para cumprir. Metas de sustentabilidade, igual você falou de pegada de carbono, eu vou ter metas de eficiência operacional, eu tenho que reduzir meu custo. E quando eu implemento uma ferramenta dessa, eu consigo alcançar isso. Então é algo que vai vir meio top-down para poder acontecer. Esse é um desafio que ainda existe. Mudando também, está migrando, mas ainda é um desafio que existe. Isso é interessante o que você está falando, porque a partir de agora, quer dizer, e isso já aconteceu com o BMS, pelo pouco que eu conheço o BMS, você pode criar uma série de QPIs, dizendo a melhoria de performance daquilo, da disponibilidade daquele data center, por assim dizer, né? O BMS fazia a mesma coisa, ou seja, existe um booking, se eu não me engano, um book que as pessoas faziam para os gestores do prédio, e grande parte dos dados desse book eram feitos a partir da plataforma de BMS. E eu imagino que o The Sim faz a mesma coisa, ou algo parecido, se eu estiver enganado, você me corrige. Mas você falou um ponto importante sobre pegada de carbono. Hoje, muito se fala sobre até crédito de carbono, ou seja, aquelas empresas que têm até para vender carbono, ou seja, existe um câmbio de carbono no mercado, inclusive. Como é que o The Sim consegue ajudar nessa situação, nesse conceito de sustentabilidade? É quando a gente olha para um The Sim, obviamente, e a gente está olhando para um data center, a gente vai olhar muito pegada de carbono baseado no consumo daquele data center, né? Então, por exemplo, como está meu consumo elétrico daquele data center, e quanto que eu estou consumindo muito, quando a gente fala de ar-condicionado, né? Os gases, os refrigerantes, ou quanto que eu estou consumindo dentro do meu data center. E aí você vai, eu estou sendo eficiente, e aí por isso que a gente vai na área de pegada de carbono também. Por quê? A gente tem uma métrica em data center, e é muito utilizado em BMS quando está monitorando o data center, que a gente chama de PUE. PUE, PUE, que é Power Usage Effectness. Então, da potência que eu tenho, o quanto efetivo, o quanto eu estou desprendendo disso para a operação, ou o quanto eu estou sendo jogando fora. Então, quando a gente fala, e aí? Traz um exemplo, máquina de clima de ar-condicionado de casa. PUE, quando eu ligo ela, pUE, quanto que ela é eficiente ou não? Se eu estiver ligando ela por ligar, não estou refrigerando nada, não tem ninguém, saí de casa e está refrigerando lá. PUE, eu estou gastando dinheiro, não tem a pessoa lá. Isso vai para um data center. Imagina que eu tenho uma infraestrutura robusta para alimentar ar-condicionado. A gente falando de refrigeração, né? Eu estou tendo um ambiente robusto para alimentar algo que não tem nada lá dentro, ou que está sendo subutilizado. Então, a ideia é do quê? É eu ter as métricas, como você disse, os KPIs voltados para o data center, e eu tenho que trabalhar ele no mínimo possível. E aí, eu consigo ver aonde eu estou gastando errado. E aí, quando você olha para o seu data center, eu vejo o monto, o meu mapa de calor, eu vejo o que está acontecendo aqui dentro, eu consigo ver. Pô, eu poderia desligar uma máquina de clima. Eu estou com uma máquina de clima aqui rodando a mais. Eu nem sabia. Porque você vai saber quanto que você precisa, a temperatura ali dentro, quanto precisa ser. Tempo, temperatura, onde está o processamento, aonde que eu tenho maior consumo, aonde que são meus pontos quentes dentro do ambiente. Eu consigo ter uma análise muito mais detalhada. Ele está fazendo o cálculo em cima de tudo aquilo que foi instalado. Ou seja, para tudo aqui, você vai precisar de uma temperatura X para operar. Exatamente. Exatamente. E aí, ele vai conseguir ver... Porque, por exemplo, quando você fala em um data center, então, vamos pegar algum data center médio, sem racks. Não é grande. Data center pequeno até. Sem racks. Imagina que eu tenho várias fileiras de rack, eu tenho montado um monte de equipamentos lá dentro, e eu tenho várias máquinas de clima para manter aquele ambiente refrigerado. Pô, eu não poderia, às vezes, passar por uma movimentação de equipamentos para liberar um ambiente lá e segregar ele. Aí, você começa a ter esses dados na palma da mão. Você consegue ver, ele consegue ficar visível para você. Ele te mostra que máquinas não estão sendo eficientes. Então, você começa a tratar os dados muito mais fácil para você tomar decisões. E aí, muito voltado quando a gente fala de sustentabilidade. E aí, o primeiro dado que vai alarmar sempre é... Toda pergunta que todo gestor de data center faz um para o outro. Ó, como está o PUE do seu data center? E aí, ele, obviamente, se estiver bom, ele vai ficar muito contente. Se não estiver bom, ele vai ficar... Até tem vergonha de falar. Sim. Então, ele ajuda muito o DCIN a trazer isso. Não só falar por que a métrica não está boa, mas por que... Não te falar qual é a métrica não está boa, mas por que ela não está boa. Quais são os pontos de ataque que você tem. Os pontos de ataque estão aqui. Como eu falo, a brecha está aqui. Você pode melhorar aqui. E aí, você começa a ver. E aí, dentro até de plataformas de DCIN, você começa a colocar até algumas automações a mais. Então, a gente está aqui falando agora... A gente falou um pouco de ar-condicionado, né? Quando a gente fala de ar-condicionado, existem alguns softwares, por exemplo, de dar comando e controle em máquina de ar-condicionado. Então, por exemplo, pô, vamos fazer um revezamento. Eu vou deixar essa aqui ligada agora porque o processamento hoje do meu data center de dia é muito maior que a noite. Então, vamos dar... Vou trazendo exemplos, né? Sim, claro. Trazer uma empresa que é do ramo alimentício. Pô, uma empresa do ramo alimentício tem o data center dele. Você está falando de um local aqui, então, pô, na hora do almoço, na hora da janta, pode ter certeza que ali demanda muito mais processamento. Eu tenho maior consumo. Mas se eu pegar meia-noite, uma da manhã, eu não tenho consumo nenhum, praticamente. Não tenho processamento. Banco também é a mesma coisa. Dentro de um banco, você consegue ver que no horário comercial, a potência é muito maior do que de noite. Óbvio, é muito diferente. Não, não é. Porque hoje os bancos operam 24 horas. Mas você pega um exemplo, um pouco antes, era assim. Então, você começa a demandar o equipamento para trabalhar nos horários exatos para poder, como se fosse, suprir a necessidade. E nos horários que não são tão necessários, em vez de continuar trabalhando como a 100% o tempo inteiro, não, é que eu posso relaxar, eu posso trabalhar 80%. E eu começo a ter eficiência.